E aí Tomar de força Aqui esse cara Os caras difíceis pra matar hein velho Esses caras agora hein velho Ó o cara ali ó Tá vindo pra cá Calma, calma, calma Deixa eu chegar aqui pra mim Já viu Eles já viram o design Aí ó Quebrei colete, quebrei colete Eles já viram que tá aqui Um farolzão né Derrubei um Derrubei um ali ó Inimigos, perto Não tô vendo Vou tomar cuidado aqui pra assistir de nós ó Duas Duas, vem na frente aí E saiu aqui na direita também né Duas aqui na direita Duas aqui na frente Derrubei outro Aí saiu de paraquedas aqui ó Tirou colete Caiu outro aqui, caiu outro aqui Seguindo por aqui Aqui, o cara aqui ó Aqui, aqui, aqui ó Subindo Em cima de nós Em cima de nós Cuidado Matheus, cuidado Boa Pega a bala dele, pega a bala dele Ó o que eu matei morreu ó Ó, subiu uma caixa aqui da frente Que o time perdeu Tem um cara de trás ó Inimigo, perto Tá muito longe, tem que matar Sniper Fica puta, quebrei coletei duas vezes véi Tão brigando lá embaixo entre si Tem lá na direita ou na esquerda? Mataram Ó o cara, fica Que quebra! Que perfeito aqui ó To por aqui Torneio e toma aqui ó É nessa, que... Então cuida ai porra Eu tô cuidando mas você pareceu um t нес Alá que você Alá que lá Alá, 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 alá Alá, alá, alá Alá, alá, alá Joga a caquera, joga a caquera Eu não tenho Não, desde Montei a pressão Esse cara veio da onde véi? Tá lá em pontes Não sei Derrubamos um, Matheus Finalizou, finalizou tem mais, tem mais, tem mais uma colete também estou colocando calma tioz, calma você tinha ataque aéreo? não tinha, ela estava ali pegue lá de cima vai se aproximando, reallocando a zona segura tem um daqui de cima matei, matei o cara ali inimigos, inimigos, perto meu corpo está embaixo está embaixo embaixo de você, na direita na direita inimigos, perto agora para a esquerda vem para cima olha lá, olha lá já vi, já vi marquei deu um daninho nele quebrei colete vou pegar a cover aqui nessa casinha fica aí estou aqui na casinha derrubei, derrubei louco inimigos, perto finalizei matei, ela é contra mais três times eu finalizei um já, finalizei um ao outro lado tem cara aqui embaixo na direita não esquece, cuidado de que é é vocês contra quatro né você está com o cover da direita olha lá cuidado aí você não é dinheiro você está com o cover da direita estou estou, está fechou a zona aqui eu estou um aqui resta o seu carreiro eu não termino o trabalho não é vocês contra dois é dois solo é dois solo é dois solo bom para nós tem que ganhar Eu tenho em cima do C aí. Na esquerda. É, cuidado. Tô vendo aqui. Meu direito tá limpo. É em cima do C aí mesmo. Ah, ele correu lá pra cima, lá, ó. Tô sempre que vim. Eles vão ter que vim. Ele tá ali, ó. Ele correu pra ali, ó. Ele tá no foco. É, ele tá lá pra trás, isso. Aí, ó. Ele tá chegando. Eu vou ter que vim. Marquinha em cima de você. Você tem que vim. Calma, Luca. Calma. Não dá muita cara, não, Guilherme. Olha lá, olha lá. Mata pra lá. Já vi, já. Tá em cima aqui, olha lá. Derrubou ele. Olha aí. Mora aí. Olha aí. Não sei onde tá. Tô indo com você. Calma, calma, calma. Joga junto. Joga, calma. Pega a sua M4, pô. Já peguei, já. Olha pra esquerda aí, ó. Tô indo pra direita aqui. Ele vai ter que vim. Ele vai ter que vim. Cuidado com as costas. Cuidado. Ele pode ter rodeado. Tô olhando a direita. Não sei que tá aqui dentro. Não tá aqui dentro. Não, tem que ajudar eu a olhar. Senão eu vou tomar. Eu tô olhando, porra. Ele não tá vindo de cima, não. Já chegando. Marcando uma avasora segura. Deve tá lá pra baixo. Ele deve tá ali também. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, aí, ó. Pra ir dessa moça aqui, ó. Certo, indo lá. Certo, indo lá. Certo, acanta ela. Cês tem que ir junto. Cês tem que ir junto. Lá andada. Vai, Alan. Vai, Alan. Seguei. Boa. 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 Eu seguei ele, paluca. É isso, mole. Cara, eu derrubei muito na sniper, velho. Eu não peguei perna. Eu não peguei perna. Eu não mando nem seguir alguma coisa aqui. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Cai na minha carro que cês ganham. Cai na minha carro que cês ganham. Cai, né? E essa eu filmei, hein? Essa eu filmei. Tô, tô, tô. Tô, tô, tô.